Oi bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Bom, como combinado, eu fiz o sorteio E a vencedora foi Eduarda Oliveira Parabéns pra você Muito feliz que você tenha participado Obrigada a todos que participaram também E olha, como prometido, você vai ganhar uma sacostilominha Vou autografar aqui atrás pra você Vou mandar pra você por nichinho E respondendo a sua pergunta Você me perguntou com quantos anos eu perdi o bebê Foi aos 12 anos E eu contei sim pros meus pais Até porque eu e minha mãe não somos muito amigas, né? Então tudo que acontece eu conto pra ela Então é isso, espero que você tenha gostado Vai chegar em breve aí na sua casa, tá bom? Obrigada a todos que participaram Se inscrevam no canal, isso aí curtam o vídeo E brigadão Oi bonitos e bonitas Tudo bem com vocês? Gente, a tag de hoje é Passando Trote Meu Deus do céu Escolhi 3 pessoas que vocês vão ficar sabendo ao longo do vídeo Eu nunca passei trote na minha vida Vamos lá, vamos começar o vídeo Vamos ver no que vai dar Meu Deus Gente, a ligação tá muito ruim A gente vai continuar falando com meu pai por áudio Filha, me explica aqui direitinho Porque eu não consigo escutar a sua ligação Explica pra mim o que tá acontecendo Tá Pai, é o seguinte Aquilo que eu te falei Eu saí de casa A mãe não tava em casa Aí eu comprei a passagem pra ir pro Espírito Santo Só que eu peguei conexão Aí eu parei no Rio E num intervalo pra ir pro outro Eu me perdi O avião saiu Agora eu não sei o que fazer Aí eu saí de perto da moça Eu não sei, eu tô com medo dela Ela parece ser estranha Ela quer me levar embora Mas eu não sei pra onde, pai Gente, que sininho Tô com medo de você Lógico Filha, presta atenção Você vai tá no aeroporto aí Aí tem As polícias federais aí de dentro Você vai encostar na polícia federal E não vai sair da polícia federal Eu vou entrar com ela com a sua mãe Entendeu? Chega no aeroporto Procura Não sai com ninguém aí de dentro, não Vai na polícia federal aí dentro E aí você fica aí aguardando aí Pera aí Não sai com ninguém Ninguém é estranho Não sai com ninguém aí de dentro, não Fica na polícia federal aí No Rio de Janeiro Vai entrar com a sua mãe Que agora Fala logo Fala Fala Coitada, ele vai tentar falar comigo Fala assim Pai, mas eu posso Que me levar embora Fala Pai, eu já saí Fala, saí com a menina Tá Fala que você saiu já Pai, mas eu já saí Você mandou muito tarde Eu já saí Já tô com ela no carro Oi, então Logo que eu encontrei ela Eu reconheci quem é Meu, é a Maressa Os meus pais estão aqui do meu lado E eles falaram que tá normal levar ela pra casa E você encontra a gente amanhã, não sei Quando você conseguir vir pro Rio Qualquer coisa eu fico com ela aqui Fico com muito medo O que você falou? É Ele não tá visualizando Ele tá tentando falar comigo Mãe fala com ele Tadinho Não Não, cara Nossa Marra Peraí Ele tá escutando Ele tá escutando Ele tá escutando Meu pai vai morrendo Coração Tá morrendo aqui Slane Quem é que a Maressa tá fazendo No Rio de Janeiro Sozinha, Slane Olha o que você tá Dia de maldade Meu Deus, calma Como é que você entra no carro de alguém que você não conhece no Rio de Janeiro Deixa eu te falar Qualquer coisa eu vou pra aí hoje à noite de ônibus Pego ônibus daqui amanhã cedo eu tô aí Não sei Por que que sua mãe deixou você ir pro Rio de Janeiro sozinha? Manda, manda Calma, calma Manda pra ele, coitado Marra, mas não É melhor você falar com ele Não, depois eu falo Depois eu li Eu vou rir Ele vai ficar bravo Fala com ele Peraí, gente Vamos falar com ele Não, não Desmente isso Você tem que Não, você tem Desmente isso Não, não Vamos gravar a gente Depois eu falo Desmente isso Fala paz Mãe, manda mensagem Fala Cleber Aqui é a Gilane Ela não fugiu de casa A gente tá gravando vídeo pro canal dela Aí você tem Cleber Aqui é a Gilane Não fica bravo Porque a gente tá gravando pro canal da Marissa Tá Você acabou de ser trollado por ela Ela vai falar com você Pra você saber que tá tudo bem Peraí Liga pra ele Não, mas Tá gravando Liga pra ele agora Tá gravando? Tá gravando comigo, né Marissa? Tudo bem? Você tá rindo, né Marissa? Galera, eu tô desesperada Aqui na Ria Pum, que tá rindo já Pode ser de graça comigo? A galera, tudo rindo de mim Pai, desculpa Tio, é brincadeira Eu tô aqui Eu tô aqui com a minha amiga E agora eu virei youtuber, sabe? A gente fez com você que sabia que você ficava desesperado Tá, desculpa? A gente fez com você que sabia que você ia ficar desesperado E é pro vídeo ser engraçado, entendeu? Então relaxa que eu tô aqui com a minha mãe Não, mas sabe? A gente não brigou Não fugia, tô aqui com a minha amiga Ela só tem 14 anos, ela me raptou Mas desculpa, a vida já foi o senhor nervoso É que, sei lá, ia ser legal Manda de finalizar Beijo pai Ai gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Foi muito gostoso Foi engraçado Foi muito engraçado Fiquei com peso na consciência agora Amiga, meu pai, gente É muito doloroso Muito Ela tava morrendo aqui Tava Mas enfim, obrigada por ter vindo Amiga, essa aqui é minha amiga da escola Gabriel, vocês conhecem Colocar as redes sociais dela aqui Para vocês seguirem lá E não se esqueçam de curtir De se inscrever Tem muita coisa vindo ainda E é isso aí E é isso aí E a pessoa que eu vou ligar Que eu tô até nervosa É meu melhor amigo Gabriel Moura Que faz o Benjamin Cúmplice de resgate E a gente já passou um áudio Para ele no Whatsapp Falando que a gente queria Conversar com ele e tudo mais Eu vou falar para ele Que eu descobri Que ele fala mal de mim e tudo mais Sabe aquela coisa de Picuinha de amigo, sabe Que nunca assistiu Entre a gente graças a Deus Mas enfim Olha o áudio Que ele me mandou preocupado Calma Irmãzinha Deixa eu te perguntar Desculpa eu estar mandando Uma mensagem para você Eu mandei mensagem para sua mãe também Mas sei lá Eu fiquei um pouco ansioso De querer entender Porque eu fiquei ensinando Você ficou chateada comigo E aí eu queria saber o porquê Porque eu não lembro De ter acontecido nada Para você ficar chateada comigo Ou ser citada ou nada Enfim Eu nunca falei nada Para te magoar Sabe porque eu gosto muito de você Eu amo você Com a minha irmã E aí eu só queria entender O que aconteceu Para eu saber se foi mal entendido Ou se foi alguém Que comentou alguma coisa Indevida E que na verdade não aconteceu Porque realmente Eu não me recordo De ter falado Eu não me recordo nem De ter falado no seu nome Naquele dia Bom E se eu falei Muito menos Algo que eu tinha uma dual Falando mal de você Porque sabe que eu gosto muito de você Enfim Eu só fiquei meio ansioso Mandei mensagem E de sua mãe também E mandei para você Para poder eu saber logo Porque agora eu fiquei Sei lá Meio nervoso Ai gente Que dó Vocês não tem noção De como eu estou nervosa Alô Oi Gabriel É a Mara Tudo bem? Com quem eu falo já? Com a Maressa Oi meu amor Fábio Tudo bem? É Tá indo Deixa eu te falar Como foi o show lá no Rio? Foi bom? Gabriel? Foi bom Foi legal O que eu falei Para não estar sendo tão legal Agora é que eu soube O que aconteceu Alguma coisa Que você ficou sabendo E nem eu Estou sabendo É então Aconteceu uma coisa Que eu fiquei muito triste Umas pessoas chegaram Para mim E eu fico até emocionada Aqui né De estar falando isso Para você Porque Você sabe que eu te considero Como meu irmão né E o que a pessoa Então O que a pessoa me falou Eu não imaginava Que poderia vir de você E eu não vou falar O que foi? Porque Talvez nem tenha acontecido O bem provável Que não tenha acontecido Porque eu não sei Eu não sei O que eu falaria De nada Mas a gente fala Então Eu estou te ligando Porque como eu falei Você é meu irmão Então eu quero ouvir De você agora A pessoa me disse Que você falou Muito mal de mim Que você disse Que tudo aquilo Que você Que você me fala Que você me considera Como meu irmão Que você falou Ao contrário Que você não me suporta E foi uma coisa Que me magoou muito Sabe Eu não acreditei Quando me contaram Alguém Alguém te falou Que eu falei muito mal De você Que eu não considero Você comentar Que eu não suporto isso É Olha Eu juro você Que isso deu um bocadinho Agora Então Tudo Tudo Que eu te falei Durante tudo Que a gente se conhece As fotos Que eu gostei Que você falou Que eu já era minha irmã Era tudo falso É por isso Que eu estou te ligando É isso que eu quero saber Gabriel Não vou comentar Não Eu que não vou Porque eu fiquei Realmente muito triste Porque a pessoa Que veio falar comigo É muito próxima de você E também É muito próxima de mim Então Claro que Eu acredito em você Mas eu fiquei muito triste Porque Sei lá Não sei se A gente não se vê Faz um tempinho já Mas meu Toda vez que a gente se vê É tão legal É uma coisa de tão irmãos Aí quando a pessoa me falou Eu fiquei Eu não estou aqui Para a gente brigar Sabe É para eu saber O que está acontecendo Porque Me contaram Eu fiquei realmente muito triste Não Eu fiquei um pouco Eu Tenho minha consciência Totalmente limpa Mas eu juro Eu fiquei um pouco Preocupada Eu falei assim Ah Vai que eu falei Alguma coisa E alguém me deu errado E passou Por um telefone sem filho Aí passou para amar De outro jeito Então Esse é meu medo Também Não sei se A mínima possibilidade De acontecer Não existe Essa possibilidade De eu falar É que eu estou brincando Na verdade Eu estou brincando Com você Essa maria É ridícula Chata Porque eu estou brincando Mas eu não vou dizer Eu sabe que é Doeira total Não eu sei Claro Mas é porque O que a pessoa Me contou Ela me contou Coisas que eu tinha contado Só para você Sabe Coisas que só você sabia Então Você sabe o que é Gabriel Por quê? Ah Não sei Sei lá Segredos Você sabe disso Só você sabe Não tinha como Outra pessoa me contar Entendeu? Ah Minha filha Mas você está muito enganada Porque eu não falei nada De modo de você Eu nunca falaria Maldir Eu tenho que comentar O segredo que você me conta Só eu sei Eu não conto nada Para ninguém E eu estava Quando a minha mãe Toda a minha vez Assim Se amada Foi muito chacada Com você Eu juro que eu pensei Em todas as possibilidades Eu falei Gente Sante a doida da Marisa Não é Eu não falei nada De você Porque esse marido Vai truncar na obra Vai botar uma consulte Para mim Eu digo Que eu pensei até isso Mas eu não sei Se você está falando sério Pode ficar tranquilo Porque eu jamais falaria mal De você Eu jamais comentaria Isso Nem brincando Eu falei Eu falo para quem quiser Para quem Pô Eu amo você Amo como minha irmã Gosto pra caramba De você Sempre tratei muito bem Esse carinho Nunca foi falso Porque eu não sou falso Então Se o que você está falando É verdade Se a pessoa realmente Chegou a falar isso Para você Você pode desconsiderar Totalmente Porque é uma pessoa Que sempre Em vez da nossa Não Eu sei disso Mas Me falaram uma coisa Que eu nunca Não sei Se você realmente disse Mas Não sei Se eu acredito Mas A pessoa chegou A falar para mim Que se você pudesse Você passaria A rasteira em mim Porque Como eu sou só Uma Dublê Que eu não tenho importância Que tipo Que você faria Eventos no meu lugar Sabe E eu não acreditei Quando me falaram isso Eu fiquei muito chateada Não sei se saiu de você Mas eu fiquei muito chateada mesmo Oi? Tá aí? Foi, tá vendo? Agora tô Tô, tô aqui Tá me ouvindo bem? Tô, agora tô Então, o que eu tava falando Você como irmão Você pode acreditar Ou não Não sei Mas eu nunca falarei mal de você Nunca falei que eu não gosto de você Porque pelo amor de Deus É totalmente contrário Nunca falei que Que eu não te considero como irmã Porque também é totalmente contrário Você sabe que Eu te amo mesmo como irmã E A única coisa que agora Eu me recordo Que eu comentei Mas não foi nada de contra Eu peguei a favor Eu falei assim Que eu tô mencionado Como a quantidade Você tá falando Meu Deus Agora vai eu acho Caiu Pode falar Continuando A única coisa que eu comentei Sobre você Acho que na viagem inteira Foi que eu falei Que você tem um engajamento Muito grande no seu Instagram Porque cada foto Você mostra São 60 mil curtidas E tem gente Que tem mais seguidor Que você E tem menos curtida Que isso A única coisa que eu comentei Que eu vi você Na viagem inteira Foi isso Eu nunca falei mal de você E acho que você Nem acredito Te falaram Porque isso nunca viria de mim Realmente Eu te chamei Por causa disso Porque você sabe Que eu te considero muito Mas quando me falaram Foi tipo um baque Eu chorei Eu falei Mãe o que eu faço Eu não sei o que eu faço Sabe E falaram Que foi tão real Que você falou Que eu compro seguidores Que eu não mereço Eu falei Que eu Eu nunca falaria Uma coisa dessas Ai meu caralho Essa pra mim É piada Pra meu ouvido Essa é piada Pra meu ouvido Eu sei que você Normalmente Não vai querer Falar quem falou isso Mas se um dia Eu quiser colocar Eu de frente Com essa pessoa E aí você Falar pra mim Na minha frente As coisas que ela falou E eu quero ver Essa pessoa falar Na minha frente Que eu falei essas coisas Pode fazer um dia Porque eu quero ver Ela falar na minha frente Que eu falei essas coisas Que aí eu não queria Que ela aprove Porque aí você é Totalmente cauda É mentira A pessoa falar Uma coisa dessa Que foi ridícula Perto de mim Sobre você Porque nós dois temos É uma amizade Que vem de muito tempo Desde que a gente Conheceu Essa amizade Foi crescendo E enfim Eu não tenho mais o que falar Eu já tinha pra falar E já foi dito Você sabe muito bem Que nada disso É Tudo que eu tinha pra falar Eu já falei também Então Eu acho que Encerra aqui Tá Encerra aqui E eu preciso falar Uma coisa muito séria Agora Muito séria mesmo Porque eu quero que você Escute com minha atenção Tá bom Pode falar Não Então Pra mim também Acaba por aqui Eu acho que Deu Eu já escutei O que eu tinha que escutar Já falei o que eu tinha que falar Então eu quero que você Escute com bastante atenção Agora Tá bom? Você tá me ouvindo? Tô Tô Droga Nossa Você é muito trouxa Mãe Eu sabia Eu sabia que você Tinha a cabeça que era isso Nossa Irmão Tô Tinha emoção Eu chorei com o seu áudio Que você mandou Eu falei Mãe Eu não vou fazer isso Mas é porque A gente tá gravando Do meu canal Então mande um beijo Aqui Depois você assiste o vídeo Mas enfim Eu falei Mãe O Gabriel Ele é meu irmão Então tipo Eu acho que ele vai ficar Meio nervoso Assim No início Eu fiquei preocupada Eu falei assim Mano Será que eu falei Alguma coisa Esqueci Porque eu sou cabeça de venta Mas eu falei assim Mano A Mãe Tá com o canal Será que ela vai ser um pote? Ai Como você esperta Eu falei assim Eu fiquei com um perroá E um pk Será que é pote? Será que não é? Sei que Ai Desculpa Pessoal que assiste Meu Deus Não Não Pessoal que assiste O canal da Maria É um grande beijo Pra todo mundo Vocês viram Que a família É a mãe Me sacarril Eu achei que você Não ia cair Mas eu falei Meu O Gabriel Ele faz isso com os outros Não vai cair na minha Até porque eu sou péssima Com esse negócio de trote Mas enfim Enfim Gabriel É isso Obrigada Desculpa Viu E depois eu te mando Uma mensagem Ai caramba Nossa Tô cortando Pera 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 Vou te ligar De novo Gente Como a ligação Ficou muito ruim No finalzinho Eu vou mostrar pra vocês O áudio que ele mandou Olha como ele é incrível Dona Marissa Eu vou ter que dar uma entrevista agora Então eu vou ter que largar o celular Mas já que você fez esse trote comigo Eu queria mandar um beijarço pra todo mundo que assiste o canal Muito obrigado por assistir Deixa o like aí Compartilha com os amigos Porque essa trollagem merece A moral Primeira pessoa que consegue me trollar Muitas já tentaram E essa foi a primeira pessoa E eu quase que não caí A minha intuição é fogo Eu tinha que ter seguido a minha intuição Que era trote Mas enfim Eu caí Essa palhaça Eu vou xingar muito você pelo WhatsApp Porque agora não pode Porque senão vai cair no vídeo Então Muito obrigado Dona Marissa Fernanda Bom, muito obrigado Por esse carinho Tá bom? E agora você tá me devendo Você vai ter que Fazer algo de bom pra mim Vai ter que me pagar o almoço Porque eu parei de almoçar no meio Falei que tinha acabado Eu parei no meio Pra poder te atender Porque eu queria saber o que era Enfim Um grande beijo pra você E pra sua mãe Que são duas filhas da mãe E minha mãe vai dar um expor Em vocês agora Tá bom? Um grande beijo Meu amor Te amo muito irmãzinha Ai gente Bom, esse foi o Gabriel Vocês viram Gente, ele é incrível Ele é maravilhoso Eu nunca quis Sei lá Nunca que ia acontecer Uma coisa dessa com a gente Porque a gente é muito irmão A gente se ama muito Então Gabriel Obrigada e desculpa Beijo Gabriel Vamos pro próximo Gente, eu vou ligar pra Lari agora Vou passar um plot pra ela Pronto, quer fazer uma tatuagem Com as nossas iniciais Mas a minha mãe não tá deixando Eu vou fugir de casa Oi, Mala Oi, Lari, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo Você tá gravando? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau